Pouca saber, solta sofrer Minha sofrimento Pouca saber, solta sofrimento Minha sofrimento Já catei medida Já me sofrer tanto Nessa minha vida Talvez Pouca com cheiro D'or de meu peito Pouca Pou devalhar Sem grande afeto Com chave de ouro Vou abrir Minha coração Vem escutar É sim Sem a oração Vem Encosta a cabeça Nem a peito Vou ver Vem 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 De nós cresce A CIDADE NO BRASIL